Salve, salve, Terra Negra! Professor Vitinho de Geografia aqui com vocês. Nós estamos muito próximo ao município de Barrinhas e Sertãozinho, noroeste do estado de São Paulo, uma das regiões mais importantes em relação à produção de etanol e cana-de-açúcar no planeta Terra. Então hoje a gente vai trabalhar focando no conceito de energia limpa, de fontes sustentáveis na produção de energia e também nos comparativos internacionais em relação ao Brasil e Estados Unidos, os dois principais produtores de etanol no mundo. Então dá uma força para nós, ajuda aí assinando o nosso canal, se inscreva no canal, assine também o sininho para receber as notificações, se inscreva em nossas redes sociais também, como por exemplo, nosso Instagram, arroba Terra Negra Brasil, porque isso dá muita força para a gente. A questão é o seguinte, galera. Os dois principais produtores de etanol no mundo são Estados Unidos e Brasil. Entretanto, é importante a gente estabelecer alguns comparativos das principais fontes produtoras de etanol. As três principais, tradicionalmente trabalhadas aí na mídia, nos vestibulares e também nos artigos científicos, seriam o milho, a cana-de-açúcar e a beterraba. Beterraba é uma importante fonte na Europa, o milho a mais importante fonte de produção de etanol nos Estados Unidos, o maior produtor do mundo e já a cana-de-açúcar fortemente produzida aqui no Brasil. Só que vamos estabelecer um comparativo aqui apenas entre Brasil e Estados Unidos. A imensa fatia da produção de etanol no mundo vem dos dois países. O primeiro paralelo a ser feito é entre a capacidade produtiva em termos de biomassa, entre a cana-de-açúcar e o milho por hectare. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Se eu plantar um hectare de cana-de-açúcar e plantar um hectare de milho, qual das duas culturas vai produzir mais biomassa? A cana-de-açúcar ganha disparadamente. Alguns estudos, que eu vou linkar todos aqui abaixo na descrição desse vídeo, corroboram com a ideia de que você possa ter uma produtividade nove vezes maior para a cana. Algumas áreas produzidas chegam a 90 toneladas por hectare, enquanto o milho produziria apenas, entre aspas, 10 toneladas por hectare. Então, em termos de biomassa, fica nítida a diferença da cana para o milho. Além disso, nós temos uma maior eficiência em relação ao cultivar da cana, em relação à produtividade do biocombustível, à produtividade do etanol. Aqui no Brasil, em média, se produz um pouco mais de 7 mil litros de etanol por hectare. Enquanto nos Estados Unidos, a gente produziria cerca de 3,5 a 3,8 mil litros de etanol por hectare. Então, consequentemente, a cana-de-açúcar continua na frente. Além desses aspectos, a cana-de-açúcar ainda é mais positiva em relação à preservação do próprio solo. Vale lembrar que o cultivar do milho é uma cultura temporária. Isso significa que você retira toda a cobertura vegetal, expõe o solo no processo de semeadura e, consequentemente, a erosão é muito mais ativa. Já aqui não. Nós temos cultivos semiperenes, com produções que variam de 5 a 6 anos de cobertura do solo e, consequentemente, uma maior proteção em relação à erosão. Já que a gente vai aprofundar em relação a questões ambientais e preservação do solo, vamos passar também para questões climáticas. Em termos climáticos, o consumo de unidades de combustíveis fósseis na produção de milho é muito mais intenso. Deixa eu explicar isso. Quando você produz uma cultura temporária, a utilização de maquinários acaba sendo muito mais intensa, muito mais ativa, em relação à semeadura do solo, ao processo de semeadura. Isso faz com que o consumo de combustíveis fósseis na produção do milho seja muito mais elevado do que o consumo de combustíveis fósseis na produção da cana-de-açúcar. Então, isso significa que ambas são energias limpas. Entretanto, como na produção do etanol e da cana-de-açúcar aqui no Brasil nós temos um menor consumo de combustível fóssil, essa energia aqui pode ser considerada como muito mais interessante para atenuar os fenômenos de mudanças climáticas, principalmente o aquecimento global. E além disso, galera, a gente tem que lembrar de mais alguns detalhes. Para o processamento do grão do milho, nós temos duas grandes etapas. Já o processamento da cana só leva uma. Isso significa que em uma escala de tempo, o tempo gasto para processar o grão é muito maior do que o tempo gasto para processar a cana. E, portanto, o custo de produção do etanol acaba ficando mais baixo aqui no Brasil. Vale lembrar de mais um detalhe também. O tempo de fermentação, no caso do etanol brasileiro da cana-de-açúcar, leva de 4 a 7 horas. Já a fermentação do etanol americano a partir do milho consumiria de 40 a 70 horas. E, evidentemente, o preço final vai contabilizar esse tempo. Só que, evidentemente, o milho tem que ter algumas vantagens comparativas em relação à cana. A primeira vantagem comparativa seria a seguinte. Na produção de milho, você consegue ter estocagem do material produzido. Então, eu colho o grão e estoco o grão em grandes silos. Já no caso da cana-de-açúcar, quando você corta a cana, imediatamente, no máximo 24 horas depois, essa cana já tem que ser processada nas usinas sucroalcooleiras. Como vocês podem observar pelas imagens, os centros de produção das lavouras de cana-de-açúcar estão conectados geograficamente, como um cordão umbilical, às usinas sucroalcooleiras. E, justamente por isso, a gente tem constituição aqui no Brasil de grandes complexos agroindustriais. Essa dificuldade acaba gerando uma vantagem comparativa para o milho. Não à toa, vários centros produtores de cana-de-açúcar aqui no Brasil, durante a entre-safra da cana, estão produzindo o milho. Porque aí eles conseguem estocar e ficam menos vulneráveis em relação às flutuações do preço no mercado internacional, bem como também a processos de mudanças climáticas, como estiagens prolongadas ou até mesmo chuvas mais intensas. Vamos lá! O desenvolvimento do etanol no Brasil, como lá nos vídeos anteriores, essa sequência de vídeos sobre cana-de-açúcar, o professor Geraldo Modesto, nome e personalidade, explicou para vocês, está aqui inclusive no card acima. Você pode acessar essa grande aula sobre a história do Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, e aí sim você vai ter um detalhamento bem mais intenso, uma verticalização bem interessante sobre a cana-de-açúcar. O etanol foi desenvolvido no Brasil a partir da década de 70, fortemente na década de 80 também, mas é dito o etanol de primeira geração. A partir do desenvolvimento tecnológico, do pioneirismo tecnológico brasileiro, é complicado, né? Eu sei que, para você que está me assistindo aí em casa, é complicado colocar na mesma sentença, pioneirismo tecnológico e Brasil, né? A gente não está acostumado a isso. Mas em relação à produção de etanol, você pode ter certeza que o Brasil é líder no desenvolvimento tecnológico para esse setor. E aí a gente desenvolveu a seguinte situação. Como o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, possivelmente a gente produz muito rejeito da cana-de-açúcar. Esse rejeito barra resíduo, que agora não cabe a gente ficar entrando na diferença entre os dois, é o bagaço da cana. Bagaço da cana, a gente pode fazer duas coisas. Ou você queima para a produção de energia elétrica, ou então você reprocessa o bagaço e adquire mais etanol, chamado etanol de segunda geração. O Brasil foi avançando em relação a isso. Chegamos ao etanol 3G, o etanol da terceira geração. Esse etanol que é produzido a partir de algas marinhas criadas em cativeiro. Nós já temos uma progressão tecnológica maior ainda. Temos etanol no Brasil criado a partir de arroz, etanol criado a partir do exoesqueleto de camarão, para se ter uma noção. Então, é o etanol chamado de nova geração. A produção aqui vai entender o que eu vou falar aqui agora exatamente. Eu posso chamar esse etanol de etanol Jonathan? Eu sou o Jonathan Jonathan. O Brasil e o seu pioneirismo tecnológico acabou avançando bastante no setor de produção de etanol. Vale a pena a gente lembrar disso. No que diz respeito à produção de bioeletricidade, O bagaço da cana pode ser aproveitado para a produção de energia elétrica dentro da usina sucro-alcooleira. Isso se dá a partir da queima do bagaço. Interessante, pessoal, é que a colheita da cana-de-açúcar acontece basicamente de abril a novembro. E ao longo destes meses, aqui no Brasil, nós temos um período que você conhece, que é o período de inverno. No período de inverno, nós temos uma redução da pluviosidade no Brasil. E a principal fonte elétrica do nosso país são as usinas hidrelétricas. Como, durante o inverno, com menor pluviosidade, os reservatórios ficarão com menos água, a produção de energia hidrelétrica irá diminuir. E é neste momento que nós temos a safra, a colheita da cana-de-açúcar, e, consequentemente, mais bagaço. Ou seja, a conclusão desta situação aqui é, no momento que nós temos uma menor oferta de energia elétrica proveniente das hidrelétricas, nós temos uma maior oferta de bagaço de cana-de-açúcar, e, consequentemente, uma maior produção de bioeletricidade, de energia elétrica, a partir do próprio bagaço. Portanto, da cana, basicamente, se aproveita tudo. Então, pessoal, mais uma das consequências negativas do excesso de produção, do excesso do grande volume produzido, seja de cana-de-açúcar, seja de etanol, é o volume produzido de vinhoto, vinhaça, restilo, ou até mesmo também chamada de tiborna em alguns locais. Para cada litro produzido de etanol, nós temos um montante final aí, que supera 10 litros de vinhoto ou de vinhaça. É importante a gente pensar que, nos anos iniciais do grande projeto do Proálcool, esse era um dos maiores impactos ambientais dessas lavouras de cana-de-açúcar, uma vez que esse material era direcionado diretamente aos corpos d'água e também direcionado aos solos, sendo um dos mais importantes agentes de contaminação dos solos e águas em nosso país. Um outro detalhe que vale a pena a gente chamar a atenção aqui é que, como vocês podem observar, nesse tanque reservatório, nós temos uma manta que impermeabiliza, evitando, portanto, a contaminação dos solos, mas o tanque não está cheio. Dois motivos para isso. Nós estamos na entre safra. Como vocês podem observar, nós temos uma série de caminhões parados aqui com a espera do material, da cana-de-açúcar, para ser produzido. E o segundo motivador é que todo o vinhoto que estava aqui nesse tanque reservatório já foi bombeado para os caminhões e sua consequente utilização nos projetos de irrigação. Como vocês podem observar pelas imagens a partir de agora, a gente tem a utilização no sistema de fertirrigação. A fertirrigação é quando você utiliza alguns agentes químicos, por exemplo, como o vinhoto, a vinhaça, diluído na água que vai irrigar o seu campo de cultivo. E, consequentemente, você tem uma utilização econômica fundamental para aquilo que no passado era considerado como um agente de poluição. É importante porque todos os tanques reservatórios que bombeiam o vinhoto ou a vinhaça para os caminhões acabam sendo muito importantes para a minimização do gasto com a compra de reagentes químicos, de insumos químicos, de agrotóxicos por parte da fazenda. E, além disso, quando esse material é filtrado, quando o vinhoto ou a vinhaça é filtrado, você tenha o retorno da água para a própria usina. Água já filtrada. E, consequentemente, foi a forma como a gente aprendeu aqui no Brasil de lidar com esse importante agente de poluição dos solos e das águas. Inclusive, pessoal, durante muito tempo, foi um importante responsável por eutrofização de lagos e rios aqui no Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto